Salve família, firmeza, PG na voz. Salve rapaziada, você na voz aí novamente, naquele pique. Então, nós tá... Ido fazer um show lá no Beco do Batman, Vila Madalena, tá ligado? É isso mesmo. O evento já começou, mas a gente vai entrar no palco exatamente às 18h. É nóis, acompanha aí, baludo. Quero de ter te cobrado naquelas ideias, trombo não vejo evolução com média, habitou lado, larga, tu com rédea, ei, 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 fiz meu nome nessas ruas. Vem cá. Ó a Té. É que cê tá chegando com o olho perto do chupá. Tomei. Ah, agora eu tô vendo. Mas o bolo tá muito bom, véi. E aí, galerinha da PGK. A PG entrou no banheiro errado. A gente estamos aqui, o PG entrou no banheiro feminino pra assaltar o cagão, a gente tá aqui parado. Num lugar que não é vaga, o Sam tá no toque, mas não sabe ninguém. Sem dirigir ainda, precisa falar, vou tirar a minha habilitação. Azul. Entrou na vida, caga aí, pais. É isso aí, parou pra cagar, a gente tem que esperar ele, infelizmente. Saiu quase bateu na marginal, nervosão. Tô com medo de bater o carro ali atrás, estou nervoso também, mas não vou me cagar igual a ele. E é isso aí, gente. Já, já ele chega aí, e pelo que acabamos de ter informações aqui, ele tá no meio errado, né? No meio errado. É, ele tá no meio errado. Mano, se liga, o pico tá muito legalzinho, vou entrar um pouco mais no palco, mas é muito zica. E aí, Nath? Vamos com as meninas aqui? Finalmente, eu. É mesmo, né? Nath ficou com ciúmes. Tá fazendo aí já, moleque. Já vai pra louco, eu quero agasalho. Caralho. Ninguém quer ver corrente, parça, não quer ver o quê? Tô acostumando, tava falando mal de você. Tava falando mal de mim? Impossível. Agora eu desconcentrei. Ai, caralho, tô tímida, tô nervosa. Meus amigos, meus convidados. Você já saiu no APGK? Você. É. Vai famoso. A namorada do famoso. Mano, o Lyric, aqui ó, primeira dama aqui ó, esposa do senhor Save, do Save. Aqui ó, ela faz o back vocal do Save, hein? Você é louco. E aí, suave? Aqui nada, e aí? Mano, tá frio pra porra, velho. Tá frio pra tá frio? Tá, se hidrata, hein, beba um cerveja. Ó. Vamos usar People Get Kids e é mais ou menos assim, rapaziada. Tem, tem, tem. Ah. Ela não usa meriça. Ei. Tonta regola na pista. Aham. Cobiça a minha destino. Juliette. Tô de Juliette. Igual de mim. Corre. Pulando o sistema, criando problema, tomando controle dos beijos pequenos. Eu que fiquei descobrindo esse mundo, aceito o meu lugar de falar. Eu falo só de mim, que eu tenho débito com a alma. Me sinto bem. Me sinto bem. Tudo vai ficar bem. A sua fé é calma, a minha sente. Cada pessoa é o universo e o verso. Se tão seguindo essa corrente, eu faço inverso. Entenderia de Domingo. Tô mandando um sol muito bem, eu me sinto. A sua é o chã. Combinando os bairros. É o chã. Combinando a city. É o chã. Black horse. Tem que me intendo. É o chã, ó. E a morte anda a cavara. Olha a lua lá fora. Que linda, hein? Nunca esteve tão linda. Eu sou um pedido de vida Rolê que não toca nada de Santiago não é rolê, rapaziada Fica a dica aí, ó Ah, você é foda Então galera, deixa o like, se inscreva no canal Não se esqueça de compartilhar com seus reivindos Esse foi o rolê da PGK É o Vivencia 2, né? É Esse é o Vivencia 2, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem, mais comentem Deixa o saco do VG, entendeu? Deixa aquele like Compartilha pra galera também Ver a nossa Vivencia, tá ligado? Muito bom, sabe? Satisfação total Vem com o Batman, né? Nós temos junto, rapaziada Se quiser um show é só contratar, certo? É uma batida Eu tava muito blogueira Nossa Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim